Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer um vídeo bem diferente, tá ligado? Eu tô trazendo aí mais um episódio da série de dicas Eu acho que muita gente nem sabe que eu tenho essa série no canal, essa série de dicas aqui Cara, essa série é simples, eu vou dar dicas aqui, tá ligado? De como melhorar a jogabilidade, a sua jogabilidade e tal E mano, faz muito tempo que eu não faço um episódio dessa série E tô voltando aí a fazer com um tema aí que muita gente tava me perguntando ultimamente E eu também já tava comentando muito, que é sobre treino, tá ligado? Vocês podem ver que ultimamente eu venho comentando que o treino é fundamental Você tem que treinar muito pra jogar CF bem, tá ligado? Você tem que pôr em prática, enfim, vou trazer um vídeo hoje aqui de como treinar no CF Eu vou falar com o meu treino e vocês aí, se vocês quiserem, vocês podem seguir o que eu vou falar, tá ligado? Vocês podem seguir aí os métodos que eu faço E vocês podem criar até o de vocês mesmo E rapaziada, ó, eu não queria fazer esse vídeo até porque é um bagulho parado, tá ligado? Mas enfim, tem muita gente que quer saber o que eu tenho pra falar Então beleza, vamos lá, ó Primeira coisa que eu faço quando eu vou entrar no Crossfire Beleza, eu vou lá entrar no Crossfire, primeira partida Cara, ou sei lá, faz tempo que eu não jogo e tô ruim, como é que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu vou no modo HS Eu tenho três salas que eu jogo muito focado em treino, tá ligado? É modo HS, cada um por si e prisão Cara, vamos, 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 é parte por parte aqui O modo HS E aí, velho, não atrapalha não, na moral Rapaziada, o modo HS é mais focado pra você pegar a mira mesmo, tá ligado? Ver os caras aí, mirar na cabeça E você, cara, eu acho que é o melhor método de treino é o modo HS, cara Você, tipo, você vai ficar muito focado na cabeça Eu acho que esse bagulho de você focar na cabeça é a coisa mais principal do Crossfire Seja a ocasião que for, que seu inimigo esteja, tente mirar na cabeça Porque, cara, é ali que você só vai dar um tiro, tá ligado? E você vai matar seu inimigo com um tiro E, cara, tem uma característica que eu uso quando eu vou jogar em navio Que eu, tipo, eu faço Eu entro numa sala e faço Ah, mano, eu vou entrar nessa sala aqui e eu vou treinar, tá ligado? Eu boto isso na cabeça e eu vou treinar O que é que eu faço? Tem muita gente que vai jogar modo HS? Vai pra lá, Slow Tem muita gente que vai jogar modo HS Aí o cara, tipo, o cara começa dando toquezinho de longe, mano Chega de média distância, assim O cara já começa, ó Já começa a descer o dedo Mano, eu quando vou treinar E pra quem for treinar, eu não recomendo isso, tá ligado? Eu recomendo você sempre ir, mano, dar toquinho Cara, tu tá treinando Tu não tá jogando passear mostrado Tu não tá jogando campeonato Tu tá só jogando de boa, tá treinando Então, cara, faz o seguinte Tenta sempre dar toquinho, cara Principalmente modo HS Uma coisa que eu tento não fazer Quando eu vou treinar modo HS É dar dedão, cara Todo, todo momento Quando eu entro na sala e eu faço Ah, mano, eu vou treinar Eu tento de perto Tipo, o cara pode tá aqui Eu trocando bala com o cara aqui Mano, eu fico assim, ó Eu posso tá pinando o cara todinho Mas eu fico, ó Tentando, ó Tiro por tiro, tá ligado? Eu não dou o dedão nem a pau, velho Não desço o dedão nem a pau Então, mano Eu acho que isso é muito fundamental Principalmente você Quando você entrar em modo HS, cara Tenta dar toquinho, mano Toquinho Quando você sair de modo HS For pra um PD, tudo bem Desço o dedo Agora modo HS, cara Principalmente de perto Fica dando assim, ó Um por um tiro Independente da distância, tá ligado? Que eu acho que isso é uma coisa Que melhora muito É você melhorar a sua Tipo, pode ver que muita gente Treina de pistola, tá ligado? É uma coisa muito boa também Eu treino muito de pistola e navio Apesar de eu não jogar quase nada de pistola Mas, mano Eu treino muito de pistola e navio E, cara Pistola também é uma coisa muito boa, tá ligado? Porque tem muita gente Que quer dar single e tal E, cara Facilita muito Porque quando você pega o rifle Você vai estar dando um single Tá ligado? Então, recomendo também Muito você treinar de pistola É, navio Não tem modo HS pra pistola Mas, mano Eu, às vezes Eu entro em modo HS Eu puxo a pistola Eu saio tentando matar Só de pistola, tá ligado? Então, é isso que eu recomendo pra vocês Em modo HS Essa primeira parte aí É, vamos agora pra cada um por si Que eu vou ensinar Como que você faz pra melhorar Pra você treinar lá Sua mira Rapaziada Tamo aqui no cada um por si, cara Eu coloquei o mapa Grécia Que é um dos mapas Que a galera mais treina, tá ligado? E eu recomendo O melhor mapa pra mim Que eu acho De cada um por si Pra você treinar É mapa Grécia Sim, rapaziada Então, mano É o mapa que eu mais recomendo E, cara O cada um por si Eu, eu Tipo É pra você treinar seus reflexos Tá ligado? No modo HS É pra você treinar mais seu headshot Pra você treinar mais da headshot Isso é óbvio, né? O cara tá no modo HS O cada um por si É mais pra você treinar reflexo E spray, cara Eu treino muito spray Em cada um por si Tá ligado? Nas gameplays Eu jogando E nos vídeos Vocês não veem eu dando muito spray Tá ligado? Pra quem não sabe Spray É você descer o dedão Você descer o dedão De AK E qualquer outra arma Vocês nos vídeos Não vê muito eu descer no dedo Eu foco mais no HS Mas eu Tipo Eu não deixo de treinar o spray Porque é muito importante Cara Você treinar o dedão Você treinar o controle de mira Ó As características que eu faço Quando eu vou jogar No cada um por si Assim como no modo HS Eu fico tentando Tipo Só toquinho E fico tentando mirar na cabeça Aqui no cada um por si Eu meio que dou uma dividida As vezes eu entro no cada um por si E faço Ah mano Eu vou só dar headshot Vou só dar headshot Eu pego Eu miro só na cabeça Tá ligado? Só na cabeça dos caras Os caras aparecem bem pertinho de mim Assim como o modo HS aparece bem pertinho E eu Mano Eu vou ó Toquinho Bem Toquinho na cabeça Tentando matar Tá ligado? Agora tem vez Que eu entro pra treinar o spray Que no caso é o dedão Rapaziada Ó Eu vou mostrar uma ocasião aqui Que você Em cada um por si Você vai treinar seu spray Tá ligado? Vamos supor Tem o cara ali Sempre tem um respawn Sempre nas cara aqui E tem um respawn aqui Tá ligado? Aí você tá aqui Jogando cada um por si na moral Você encontra o cara ali Aí você ó Começa Quando você começar Atirar nesse aqui Esse aqui de trás Vai nascer aqui Vai ver você E vai começar Começar a meter bala em você Então como você pode fazer Pra treinar o dedão Uma coisa que eu recomendo muito Principalmente cada um por si É do jeito que você tava atirando aqui Você vai segurar Do jeito que você tava atirando Nesse outro inimigo aqui Você vai segurar a mira Controlando E vai arrastar pro cara de trás Tá ligado? Então você não tem que parar de atirar Tem muitos chineses Que fazem isso Cara E cara Dá super certo Tá ligado? Tipo você tá aqui assim ó Você segura a mira ó Tá vendo? Tipo Você tá aqui atirando o cara Papai Você já viu o tiro Atrás de você Do jeito que você tá atirando Você já segura a mira ó E já mata o cara Tá ligado? Outra ocasião Rapaziada Que você Eu faço muito E cada um por si É você dar spray Onde você não tem certeza Que vem jogador Mas você dá o spray Até pra você tentar controlar Porque o fato de você Tá dando um spray Tipo você Ó Dá um spray aqui Puxa aqui assim Você já tá controlando o recoil Você já tá melhorando alguma coisa Então cara Vem slow No mesmo canto aqui Eu vou dar outro exemplo Como por exemplo assim Você dá um spray Como fosse de forma de um pre-fire Ó Vai pra lá Mugol Tá aí né Pronto ó Eu tô aqui atirando o cara Trocando tiro com o cara Troquei aqui ó Você já vira aqui assim Tá vendo ó Tipo você dá meio que o pre-fire Vamos supor Eu combinei com o Mugol Pra ele vir ali Pra conseguir demonstrar a vocês Mas vamos supor Que o cara tá lá atirando E não vira ninguém Mas você faz só porque Só por precaução Vai que vem um moleque Porque geralmente tem respawn aqui Tem respawn ali atrás Então mano Cada um por si Você tem que ter reflexo também Tá ligado Você tem que atirar de um lado Atirar do outro E bota uma coisa na tua cabeça Quando tu for jogar cada um por si Cara Eu vejo muita gente Nasce de respawn Aí vai jogar granada Mano Cada um por si Tu não tem tempo pra jogar granada Já sai com a arma na mão Fique tentando evitar Ficar trocando arma o tempo todo Tá ligado Porque Cada um por si é cara de todo lado Então você tem que estar com a arma pronta Pra matar os caras a qualquer hora Tá ligado Então Pra mim Cada um por si É pra você treinar O spray Tá ligado Treinar o spray Tanto você treinar o HS também Se você quiser entrar focado no HS Agora Se você quiser entrar focado no HS Você já não vai fazer isso que eu tô dizendo De dar o spray Você vê um cara aqui Já viu o outro ali Só tá ligado Bem na moral mano Você tem que tentar dar muito spray Porque se você for dar spray Você não tá Treinando o HS Spray é spray O HS é o HS Tá ligado Mas ambos Você tem que saber Porque é isso aí Quando você combina Se você souber dar HS Se você souber Meter um spray cabuloso Mano Na moral Você vai imitar Porque não é toda hora Que você vai vir Só um, dois caras Tá ligado Na sua frente Vai ter hora Que vai vir quatro, cinco negros Na sua frente E você só sabendo encaixar O spray Tá ligado Você vai conseguir matar Beleza rapaziada Vamos agora Moda sniper Pra eu mostrar vocês Como que eu treino de sniper Rapaziada Voltei aqui no cada um por si Mano E agora Eu vou pra parte das snipers Cada um por si Eu recomendo Você jogar Tanto de QS Dando QS Quanto dando hardscope Porque ele permite muito Tá ligado Você jogar tanto de QS Como de hardscope Assim como com a K Você pode jogar Tentando focar só no HS Ou tentando dar só spray É Depende Depende cara Tipo As vezes eu entro no cada um por si Eu faço agora Eu vou dar só QS Mano Passa a sala todinha Só QS Tá ligado Se você quiser treinar um hardscope Mano Passa a sala todinha Só dando hardscope Tá ligado Mano Você tem que ter um objetivo Eu vou só dar QS Vai só dar QS Se você quiser só dar hardscope Vai só hardscope Agora O método que eu mais acho fácil É quando eu junto os dois Eu tipo Eu vou pronto pra dar QS E dar hardscope Porque mano Não é toda hora que você vai sair dando QS O cara já tá lá na casa da molesta E tu vai dar um QS E vai acertar no cara Tá ligado As vezes o cara tá perto aqui Você dá um QS Além do deslotar ainda é perto Mas tipo Você matou um cara aqui Aí você já pulou Viu outro aqui Bota o hardscope Porque hardscope também é importante Assim como o spray é importante O hardscope também é importante Não tem estilo de querer jogar QS Só pra ficar bonitinho Se você quiser matar mesmo Você tem que saber hardscope Não é toda hora que você vai acertar QS de longe Rapaziada Voltei aqui No mapa prisão Véi Eu falei que eu tinha 3 métodos aí de treinar Moda HS Cada um possui prisão E cara Toda minha evolução de sniper Foi nesse mapa aqui Eu no começo Eu só vivia Só vivia Jogando Prisão Então ó Vamos lá Prisão Assim como no modo HS Você vai focar mais No modo HS Você vai focar mais no modo HS E ficar tentando tiro por ti Tá ligado Sem dar muito spray Vocês podem ver que é um negócio Bem mais específico Pra rifle E bem mais específico Pra você treinar o próprio HS Tá ligado Aqui em prisão É a mesma coisa Você vai treinar mais o QS Aqui não tem estilo de ficar dando hardscope Hardscope Deixa pro Pra o O cadão possui Agora eu não tô dizendo que Tipo Você não pode dar hardscope Pode velho Mas eu tô dizendo Aqui o foco é treinar Kickscope Até porque é menor Tá ligado Tem vários cantos aqui Tipo É muito melhor da QS Porque é um combate de perto Então Aqui em prisão Eu tenho muito costume Tipo Quando eu pulo Eu já pulo dando QS Tipo Aqui o cara pula aqui Vocês podem assistir meus vídeos Vocês sabem Que eu tenho esse costume Eu pulo aqui Muita gente pula aqui De mina aberta Também recomendo Tá ligado Até porque A distância é uma distância Consideravelmente longe Mas eu Eu pra você treinar QS Específico Cara Eu recomendo você ficar Tá ligado QS toda hora Principalmente aqui Que a galera sai Aqui Você pula aqui Já dá QS aqui Tenta dar QS A galera que tá subindo ali Então mano Entrou em prisão Bota na tua cabeça Eu vou dar só QS E outra coisa em prisão Que a galera me pergunta muito Todo vídeo que eu faço de prisão A galera pergunta Como que eu faço esse pulinho aqui Que eu vou aqui direto E já subo aqui nessas paredinhas E pra aqui assim Tá vendo Rapidão Vou ensinar aqui Vocês podem ver Que tem esse bagulho aqui Que ele é mais alto Em relação ao chão Tá ligado Esse treco aqui E é simples É quando você passar Por cima dele Você pula e agachar Pula e agacha Tá ligado Se você for Desse chão aqui Ou então Desse chão aqui Ele não sobra Pula e agacha Não vai Só vai aqui Com o famoso Double Jump Tá ligado Mas véi É o que eu tô dizendo Passou em cima do negocinho Pula e deu Pera aí Que agora eu errei Passou em cima do negocinho Pulou e deu contra Rapaziada Esse aí foi o vídeo De dicas Vocês viram Que eu dei Três Três métodos Os meus métodos Que eu faço Tá ligado Isso é minha opinião Como eu faço pra treinar Muita gente tava pedindo Por isso que eu fiz Eu não ia fazer esse vídeo Mas sempre tem aquela galera Que quer melhorar Tá ligado E tá procurando ajuda Então mano Eu não vou fazer questão De fazer um vídeo Ajudando a galera E cara Bota uma coisa na tua cabeça Dar dedão Não é feio E jogar mirada Não é feio Cara Você Um jogador completo Não tem que ser ele Pra falar uma bosta Tá ligado Rapaziada Foi isso aí O vídeo Eu não sei se ficou Muito bem explicado Até porque faz muito tempo Que eu não faço vídeo Assim tá ligado De dicas Mas se você gostou E se lhe ajudou Cara Deixa teu joinha Aí embaixo Deixa teu favorito Curta minha página No Facebook Que lá mano Eu tô fazendo lives Lá agora Na minha page No Facebook Então fica ligado lá Só a galera da live É quem assiste Tá ligado Eu não mostro nada Aqui no Youtube Eu aviso lá na page Então curte lá E é nóis Mano Acabou de ver esse vídeo Tá com tempo Entra no Crossfire Vai treinar Faz isso que eu te disse Se morrer Você vai dar respawn E continua de novo Que bosta Isso que eu falei Mas mano Se morrer Tá negativo Não desiste não Tu vai conseguir O segredo é você Não parar de treinar Tá ligado Se você parar de treinar Você não vai melhorar nunca Beleza Falou rapaziada Tchau 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 Tchau